Fala galera, TV Gamerz W, eu sou o Luiz, bora lá para mais um jogo mobile aqui no canal E hoje com Forza Street, tá? Não sei, mas nunca joguei, nunca vi nada sobre E vamos ver, vamos ver como funciona aqui o jogo Estou jogando aqui no Samsung S10 Plus E vambora, tá? Chamaram Forza Street em Miami Eu fui um dos primeiros a entrar Ok, vamos continuar Já queria mexer no jogo de celular Eu tenho que aprender uma coisa Temos que ter opções Opções de áudio e tudo mais Porque senão não dá para gravar e para divulgar o jogo dos caras Vamos liberar o áudio antes de entrar no menu Ou de ter uma Porque geralmente tem uma introdução antes, como essa daqui Ensinando ali como mexer e tudo mais Tá, solta o amarelo Bom, não entendi muito bem, mas vambora O urinal 1 já não deu certo Tenta ler o tutorial, ó Solte no amarelo Certo Pressões depois do vermelho Ah, tá, entendeu Ah, temos que fazer mais de uma boa Vou continuar acelerando Solta o amarelo Boa, situação perfeita agora Galera, se você gosta desse tipo de vídeo gravado do celular Diga nos comentários Deixem também muitos likes Diga nos comentários Qual jogo vocês querem que eu traga aqui para o canal, tá Lembrando que são jogos que eu... Vou pular o tutorial São jogos que eu gravo Sem mandar para nenhum programa de edição, tá Então, é o meu primeiro contato com o jogo Vocês estão vendo exatamente o que eu gravei, tá Sem editar nada Fechou? Tá, quero continuar sim Vambora Com a Kiko Muito bem Você já se divertiu Devolva meu carro Carro da mina, mano Vamos ter... Vamos se dar um novo conjunto de rodas para as finais Show, mano Vamos lá, então Jaguarzão, ali é isso mesmo Vambora Pelote icônicos carros clássicos Retro e modernos De toda a história do automobilismo Esse é o Forza Street E já podemos escolher o nosso carro É isso mesmo? Temos aqui, então Um Mustang 2015 Temos aqui uma BMW M3 E temos também um Nissan Bom, eu vou aqui de Mustangão Mustangão Esse prata é pesado Mas amarelo também é animal, né Vamos de amarelo, então, mano Ok? Escolher o... Beleza? É o Mustang 2015 Então, vambora Essa noite é a noite A rodada final A rodada final do tutorial, talvez Para entrarmos dentro do jogo Entrarmos no menu Eu vou tentar falar menos durante o vídeo Até o momento de mexer no menu Porque talvez minha voz Esteja sendo abafada pelo jogo Pelo áudio do jogo, tá? Vamos ver Espero que não E é bom também, galera Que vocês já conseguem ver tamanho de loading Eu, como eu disse, estou com o celular do S10 Plus Que é um celular bom, né? Eu abaixo do último Então, dá para vocês terem essa ideia De como é, quanto demora E tudo mais, tá? Ok, então, só para continuar Alissa Hamilton, hein, mans? Eu estou aqui com a Street TV Nas finais do Forza Street Vocês sabem como funciona O vencedor se classifica e o perdedor volta para casa Beleza Vamos lá, então, mano Fique no amarelo Vou ligar no amarelo Difícil, hein? Bora Arranca da boa Arranca da boa Vamos embora Eu não controlo Eu só acelero? É isso mesmo? Ó, solta o amarelo Pisa Deu precoce, hein? Ih, mano Mas aí o cara usou tudo igual esse que eu Ih, aí eu me ferrei muito, hein? Ai, eu só acelero Eu faço assim Eu estou perdendo Que fácil Coloca de lado Coloca de lado Vamos colocar de lado Para fazer a ultrapassagem Afreado, ok? Aceleração perfeita agora Não pega, mano Agora não pega Turbão, turbão Vambora Para passar primeiro Para ganhar É o racha, mano É o racha Aí o cara Gustão Gustão Não campou aqui, velho Beleza Vamos aqui continuar Porque eu quero desesperadamente Ir para o áudio do jogo Tá, nosso nome Vamos colocar aqui o nosso nome Talvez depois Entrar Olha, podemos entrar no Xbox Live Da hora Depois eu entro Vamos aqui nas configurações Ah, peraí Bom, música só dá ligada ou desligada Mano, não tem controle de áudio? Tem que abaixar assim, mano E torcer para dar certo Não tem controle de áudio Estranho, hein? Muito estranho Não tem controle de áudio Mas é a realidade Bom, vamos aqui então Avançar E resgatar Quando eu não tem controle de áudio O jeito de eu gravar Seria capturando o meu áudio separado O meu notebook está zoado Preciso mandar ele arrumar Ah, eu queria uma Mercedes Que donas, hein, mano Tivemos um Porsche Em 1989 Não curto, velho Curto o Porsche Mas não o antigo, né? Ah, então Um Porsche 944 Turbo Tá, esses carros comuns São legais Mas E se eu te arranjar Um raro? Gostaria muito, Kiko Pode crer Achei que isso fosse Chamar sua atenção Uma cara entrega para amanhã Apenas digo o que você gosta Ok Vamos lá então, mano Podemos escolher Acho que Musclas Carros esportivos Carros de ruas Supercarros É isso? Não Podemos escolher somente O modelo mesmo do carro Então tem uma BMW 2016 Temos aqui Sempre um carro clássico, né? Um Mustang 1969 E aqui temos Um Ford Focus 2017 É o carro mais novo Mas eu acho que eu vou BMW, hein, mano? 2016 a BMW Uma M4 GTS E ela vai ser Preta Show Poucas cores disponíveis Para essa BMW Show, mano Temos agora uma BMW Bela escolha Bela escolha Feita Se não se esqueça De voltar amanhã Para resgatar Beleza? Preparado para a primeira noite Do torneio? Vambora Estou com você Vambora Vambora então Então, mano Você, como eu disse Está gostando, velho Desses vídeos Do celular Gravado no celular Diga nos comentários Não dá bem para ver O gráfico do jogo Se não dá Uma unidade Eu achei meio zoado Isso, o menu do jogo Ali, ó As configurações Na verdade Tá, vamos conhecer os patronos Gráfico do jogo Tá bonito Tá bonito, hein, mano Tá aí Forza Street Torne-se a lenda Das corridas De rua Sensacional Gostei 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 Desse nisso, hein, mano Estrela de TV Está de volta Esta noite À noite Olha, assinatura cancelada Com sucesso Não sei o porquê Cancelaram a assinatura Ah, eu estava com duas assinaturas Estava com uma normal E uma pela TV Uma tela está aí cancelada Diga aí teu hashtag Cancelado Nos comentários Mas, bom, galera Então é isso Vamos ficando por aqui, tá Se vocês quiserem mais um vídeo Aqui do Forza Street Diga nos comentários Deixem o like Depois assim eu vou saber E posso trazer aqui A continuação, tá É um vídeo que é gravar celular Então não pode ser tão longo Eu estou gravando aqui Capturando pelo próprio celular mesmo Sem nenhum cabo Então diga Se a qualidade está boa Ou não, tá Só voltando aqui Para as configurações Só para ter certeza Deixa eu dar uma olhada aqui É, as configurações São bem poucas, né Suporte, contrato Infelizmente Poucas coisas aqui, né Das configurações Mas, bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui, mano Estou anotando sempre, tá Então vocês gostaram Do Formula Manager Vou trazer mais Gostaram também ali Do Real Racing Também vou trazer Então gostaram do Forza Diga aí também Nos comentários, fechou Então é isso, galera Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou